Ela encontrou um outro alguém E por mim tudo certo, na boa tá tudo bem Ela encontrou um outro alguém Sei que amores são ondas do mar, eles vão e vêm Não foi por mal, espero que seja feliz Que tu encontre tudo que eu não te dei Por tanto tempo, tantos dias, eu só quis Achar a causa e o motivo onde errei Eu fecho os olhos e já não te vejo mais Com o coração em plenitude, eu sigo em paz O nosso lance foi tão bom, ficou pra trás E o que passou? Passou pra frente aqui, se anda, Joe Então adeus, pra agora eu sigo bem melhor Então adeus, com os meus eu nunca fico só Então adeus, bem-vindo a vida de solteiro Todo dia é carnaval, todo dia é fevereiro Então adeus, que agora eu sigo bem melhor Então adeus, com os meus eu nunca fico só Então adeus, bem-vindo a vida de solteiro Todo dia é carnaval, todo dia é fevereiro Ela encontrou um outro alguém E por mim tudo certo, na boa tá tudo bem Ela encontrou um outro alguém Sei que amores são andas do mar, eles vão e vêm Não foi por mal, espero que seja feliz Que tu encontre tudo que eu não te dei Por tanto tempo, tantos dias, eu só quis Achar a causa e o motivo, ou te errei Eu fecho os olhos e já não te vejo mais Com o coração em plenitude, eu sigo em paz O nosso lance foi tão bom, ficou pra trás E o que passou? Passou, pra frente que se anda de ouro Então adeus, que agora eu sigo bem melhor Então adeus, com os meus eu nunca fico só Então adeus, bem-vindo a vida de solteiro Todo dia é carnaval, todo dia é fevereiro Então adeus, que agora eu sigo bem melhor Então adeus, com os meus eu nunca fico só Então adeus, bem-vindo a vida de solteiro Todo dia é carnaval, todo dia é fevereiro Então adeus, que agora eu sigo bem melhor Então adeus, com os meus eu nunca fico só Então adeus, bem-vindo a vida de solteiro Todo dia é carnaval, todo dia é fevereiro Então adeus, que agora eu sigo bem melhor Então adeus, com os meus eu nunca fico só Então adeus, bem-vindo a vida de solteiro Todo dia é carnaval, todo dia é fevereiro Um beijo é de lado, tudo que te aflige Pra frente aqui se anda Então adeus Pra frente aqui se anda, tio Pra frente aqui se anda, tchau